Bora, torcedor, tudo bem? Vamos falar das últimas informações do Tricolor nesta segunda-feira. A reunião entre o staff de Gustavo Nunes com a direção do Grêmio. A proposta está na mesa. O Tricolor tem um entendimento sobre o uso deste jogador e eu já te adianto que tu não vai gostar muito. Se tu gosta do Gustavo Nunes e gostaria de vê-lo jogar o mais rápido possível, nós vamos conversar sobre isso. Vamos falar ainda sobre os reforços para o jogo da próxima quarta-feira. Uma partida importante, o Grêmio precisa pontuar no campeonato gaúcho. Kahneman, Jeromel, Marquesim, Cuiabano, tem atualização de todos eles, tá? Vamos falar sobre a procura do Grêmio no mercado de transferências. Cinco posições. Duas delas, o Tricolor vai de forma menos intensa. Vai dar só uma chulhada e ver o que pode acontecer. Mas eu vou te detalhar posição por posição e o ficha 1 para a lateral esquerda. Vamos falar ainda do atacante mexicano Carlos Vela. Ele foi oferecido para o Tricolor nos últimos dias e a resposta do Grêmio eu vou te contar a partir de agora. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora para o conteúdo. Bora então, torcedor. Vamos falar sobre as últimas do Grêmio porque hoje foi dia de reunião lá no CT Luiz Carvalho. O empresário do Gustavo Nunes se reuniu com o coordenador geral das categorias de base do Grêmio, o Francesco Barletta, para decidir a questão de renovação do jogador para aí sim o Grêmio começar a utilizá-lo na equipe principal. O Grêmio ouviu através do Francesco a proposta que o empresário do jogador tem para o Tricolor e enviou agora para o executivo que é o Luiz Wagner Vivian. Agora aguarda uma resposta do Luiz Wagner para poder dar seguimento na negociação. O Grêmio entende que o Gustavo Nunes é uma das joias da base, mas também tem uma questão que o jogador precisa ainda ser lapidado. Então ele deverá subir, participar de treinamentos e aí sim com a opção do Renato, o jogador, ganhar oportunidades no campeonato gaúcho. Mas para tudo isso acontecer, o Grêmio quer renovar o contrato com o atleta. Afinal de contas, a multa dele para o mercado interno é de apenas 5 milhões de reais. Sendo um jogador assim tão promissor, o Grêmio tem medo de jogar o jogador para vitrine e depois acabar dificultando uma negociação com o atleta. Então agora é esperar o Luiz Wagner Vivian decidir se a proposta feita pelo empresário do atleta está dentro dos moldes que o Grêmio precisa, o Grêmio quer ou não, deve fazer uma contraproposta. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Bom, jogo de quarta-feira, gente, já começou os preparativos. O Grêmio tem um confronto contra o São José na Arena na próxima quarta-feira. O Grêmio precisa vencer para poder não se complicar ali na tabela do campeonato gaúcho. Hoje teve treinamento lá no CT e algumas boas notícias. Por exemplo, o Kahneman deverá ser o reforço para esse jogo contra o São José. Ele fez treinamentos normais hoje e deverá ser o zagueiro do Grêmio pelo lado esquerdo. O Jeromel treinou hoje com uma proteção no dedo. Ainda não é um reforço para essa quarta-feira, talvez, é uma dúvida. Deverá ser reavaliado, mas a grande tendência é que ele volte a jogar apenas no domingo contra o Brasil de Pelotas aqui em Pelotas. O Marquezine, sim, esse é um reforço para quarta-feira. O Cuiabano deverá ganhar oportunidade e fazer a sua grande estreia diante da torcida do Grêmio na Arena. E o outro que também está muito próximo de voltar ao time é o Cuiabano. O Cuiabano se recupera da lesão, como a gente sabe. Está trabalhando em dois turnos para poder voltar mais rápido. E existe uma tendência que ele volte no domingo contra o Brasil de Pelotas. Mas veja bem, nesse momento é uma tendência. Ele vai passar por reavaliações. E aí a gente vai saber qual o estado de verdade do Cuiabano para ele voltar a jogar. Beleza? Bom, são esses os jogadores, então. Cuiabano, o Jeromel, o Marquezine e o Cuiabano. A situação dos quatro atletas. Vamos falar sobre posições que o Grêmio procura no mercado, gurizada? Porque o Grêmio procura três posições e tem duas que o Grêmio está dando uma monitorada. Estou falando do centroavante, do ponta-direito, o atacante de lado e o lateral esquerdo. Bom, o centroavante a gente sabe que o Grêmio sempre procurou. Agora, o atacante de lado é uma novidade. Porque como o Bruno deu a entrevista na apresentação do Grêmio, ele falou que o atacante de lado seria o Soteudo. Mas, pelo visto, o Grêmio vai atrás de outro atacante. O Grêmio que hoje já tem alguns nomes no seu elenco, mas acha que não é o suficiente, vai atrás de um cara para o lado direito. O lateral esquerdo é unanimidade, né? O Reynado precisa ter uma concorrência, ainda mais com a possibilidade do Cuiabano deixar a equipe nos próximos meses. O Grêmio entende que é uma necessidade buscar um jogador para essa posição. Agora, outras duas posições que o Grêmio entende que também são carentes é a de volante e a de zagueiro. Mas o Tricolor não deve ir mais a firme, pelo menos neste primeiro momento, atrás de um jogador. O Tricolor monitora o mercado, de repente, uma ocasião, um jogador livre ou um jogador que pode ser emprestado. Mas o Grêmio não deve fazer um movimento de compra para esses jogadores sem, no primeiro momento, trazer o seu centroavante, o seu ponta-direita e o seu lateral esquerdo. O Grêmio, para a lateral esquerda, já fez uma proposta para o Santos, para ter o Felipe Jonathan, uma proposta de 8 milhões de reais. Proposta esta aqui foi recusada e existe nos bastidores da Arena uma fala que, inclusive, o Felipe Jonathan gostaria de atuar no Grêmio. E ele estaria fazendo uma pressão lá no Santos para deixar o clube lá da praia. A questão é que ele está saindo de um time de Série B para jogar uma Libertadores da América e voltar à Série A. Ou seja, jogador, é óbvio que bota na ponta da caneta, bota na balança e acaba pesando mais para o Grêmio essa decisão. O Grêmio também tem outro nome que andou sondando, é o Danilo Soares, lateral esquerdo, 32 anos, que está fora do Brasil e está jogando na Alemanha, no Bochum. Ele tem contrato por lá até metade de 2024, ou seja, o Grêmio teria que fazer um investimento para trazer este jogador nesse primeiro momento, porque não tem ideia de liberação do atleta. A questão, o Grêmio não deve fazer grandes movimentos para liberação de atletas. Deve procurar oportunidades, tentar liberações, talvez empréstimos, porque o Tricolor não tem grandes valores para fazer essas movimentações. Para salário, se especula que o Grêmio tem um pouco mais de 3 milhões de reais para aumentar a sua folha salarial. Este é o valor desse momento para o Tricolor. Para a gente encerrar, o atacante Carlos Vela, atacante mexicano de 34 anos, está livre no mercado, foi oferecido ao Tricolor. Ele jogou em 2023 na MLS, o clube Los Angeles. Por lá ele fez 49 jogos, 14 gols e 11 assistências. A direção não aprovou esse nome, não deu seguimento às negociações. O atacante, então, Carlos Vela, foi oferecido ao Tricolor. E aí, te servia esse nome? O Grêmio já descartou. Ah, outro jogador que o Grêmio descartou também, e o pessoal está levantando alguns rumores, é o Diego Costa. Diego Costa é outro jogador que o Grêmio não pretende trazer, não quer trazer, na verdade. Foi descartado. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no nosso canal. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!